Gente, Raquel tá bem, graças a Deus, acabei de falar com ela agora há pouco, ela tá super bem, tranquila, bem leve, né, então, só passando aqui pra tranquilizar os meus fãs, tá, as pessoas que me seguem, que tão perguntando, tão preocupado, tá tudo bem, graças a Deus, e vai continuar tudo bem, ela vai retornar pra Salvador, cumprir as obrigações que tem que cumprir lá, da Record, retornará pra Salvador, e aqui a nossa família dará todo o apoio e suporte do que ela precisar, tá bom? Então tá tudo bem, tudo na paz, e vai continuar tudo bem, Raquel vai seguir a programação da vida dela, como já falei nos histórios anteriores, e tudo aqui, valeu? Só passando mesmo pra tranquilizar vocês, deixar vocês mais tranquilos, valeu? Deus abençoe a casa de vocês, acabei de falar com ela agora há pouco. Gente, eu não entendo o que esse menino fala. O que ele falou, fala, o que ele falou sobre Salvador, ela vai voltar pra cumprir? É, ela volta pra cumprir os acordos, e tem uma questão que tava sendo muito questionada. Mas a mãe ou a Raquel? A Raquel e a dona Elisângela. Mas é porque a Raquel, ela, e é um ponto que tem a ver com essa fala do Davi, porque com a desclassificação, tem uma questão contratual que virou motivo de debate, até questionamentos, se ela vai receber o valor que é pago pra participar, porque tem o valor do prêmio e tem o valor de participação. De acordo com o Lucas Pazin do UOL, a emissora confirmou que vai ser mantido o valor que ela recebe pela participação, como se trata de uma questão de saúde. A emissora segue, e eu acho que é isso que ele quis dizer, que ela segue os acordos, os compromissos, porque quando você deixa o programa, tem algumas participações, por exemplo, no programa do Faro, entrevista pra podcast, uma agenda de compromissos. Assim que ela se recuperar, provavelmente, então, ela vai cumprir, continua recebendo o dinheiro, e depois retorna pra Salvador, que é a cidade onde ela mora. Então, a história dela ficar entubada, que você falou que ligaram pra mãe dela, não foi, graças a Deus, não foi nada disso, mas e quem fez essa maldade? Ah, e aí que tá, tem que ir atrás dessa pessoa, né? Que crueldade fazer isso com uma mãe, sabendo que a filha tá confinada, e ainda mais no episódio que ela tinha levantado uma suposta gravidez. Imagina o quanto a bala, né? Sobre a gravidez, a gente não tem notícia ainda, mas é realmente preocupante, né? Gravidez, ataque cardíaco, tava um combo ali, né? A coceira íntima, a coceira não teve nada a ver com a eliminação, muita gente até imaginou que talvez fosse uma gravidade maior em relação àquela questão da higiene dela e tal, por hora, a informação que a gente tem é só por conta da questão cardíaca mesmo. Não, gente, às vezes nem a higiene, doenças mesmo, concorda? Sim. Tem várias doenças que a gente pode ter que causam, causam erupções, talvez ela pudesse ser erupções da pele em outros locais, não é? É, sim, sim. Então não é só uma porque é na parte íntima que a gente vai falar, ah, é tal coisa, pode ser um monte de coisa, mas tomara que ela esteja bem, já que tá sendo bem assistida, logo a gente sabe que ela teve, né? Ela continua sendo acompanhada pela equipe médica, até a assessoria dela compartilhou isso. Então, eles não deixaram bem claro, falou que ela tá sendo acompanhada. Essa internação pode ser uma situação de observação, e aí a gente segue acompanhando aqui, a gente tá até tentando ter mais detalhes. Isso é mais fácil já falar? Eu acho que já dá um posicionamento, né? Você não entende essas coisas, não é? É lá, às vezes a família não quer. Não, a família não quer? Ela falava tanto do irmão, quando o irmão tava no Big Brother? Mas as pessoas são assim um pouco, né? Não sei se é o caso da Raquel, às vezes a gente vai falando, falando dos outros, e às vezes na hora da gente, a gente não quer, enfim. Não dá pra... Ah, eu não consigo entender essas coisas, mas tudo bem. Mas a postura da Record chama atenção, né, amigo? Eu acho que quando desclassifica, já tem um posicionamento, vamos combinar, não me parece algo simples. Se fosse algo que a pessoa pudesse voltar de imediato... É, então, mas já que ia ficar 24 horas, como o doutor Nicole falou, não tem um prazo que a pessoa pode ficar fora pra depois voltar? É, além de ter isso, tem um ponto que é o contato com outras pessoas. É, você vai ficar sabendo disso, né? A excelência está confinada. Exato, você acaba sendo inevitável que vai ter contato com o enfermeiro, médico, ou até pessoas que são torcedores dela, ou ex-torcedores da Vi, que podem dar algum código, alguma informação, o que pode atrapalhar, interferir dentro da continuidade do jogo. Então, foi um dos pontos que chama atenção, porque seria no mínimo 24 horas. Então, ia saber de muita coisa, ia ter uma visão privilegiada, né? Ia ter muita referência do externo. Aí não dá. Bom, mas enfim, que ela se recupere logo, né? Sim, eu acho que agora a torcida é pra que justamente ela se recupere e fique bem. Mas você acha que ela tinha chance de ganhar? Não, acho que não. Eu acho que ela vinha fazendo uma participação com relevância. Ela teve destaque, sim, tinha falas polêmicas, recortes, uma participação. Ela joga, ela não está escondida. Ela tem algumas características que até de vídeo-opiniões na internet tinha, né? Que eram similares à do Davi. Mas, na minha opinião, ela não carregava um favoritismo, até porque as últimas pesquisas mostrava que ela estava ali num quadro mediano. Mas ela fez uma participação que não vai ser chamada de planta. Isso é bom. Então, tá bom.